A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados. Nos últimos dias e meses, tem sido bastante interessante que muitas pessoas têm me indagado quanto à relação de pessoas e igreja, e a relação que estes mantêm com o céu. E eu acho válido esta preocupação, mas eu gostaria justamente de fazer essa pequena e breve reflexão, porque eu soube de algumas coisas que me deixou bastante preocupado. Recentemente, eu falei com um amigo, e ele disse assim, esses dias eu estou muito estressado, eu até perdi a paciência com a minha esposa, porque eu não estou indo ao templo, eu não estou indo à igreja. Então, o temperamento desse amigo ficou alterado pelo fato de ele não estar frequentando o templo. Isso é grave, sabem por quê? Porque nós não devemos ser cristãos somente no templo, nós devemos ser cristãos em cada setor da nossa vida. Ademais disso, Ellen White diz, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 84, Ter o nome no livro da igreja não vos faz cristãos. Não vos faz cristãos. Quando Jesus teve a sua entrevista com a mulher samaritana, no Desejado, na página 189, ele falou algo bem relevante. Diz assim, A mulher samaritana tinha uma preocupação. Ela não estava tão preocupada com a sua situação de adúltera e de pecado, mas ela tinha uma preocupação, onde adorar. Porque na concepção dela é que harmonia com o templo ou harmonia com a igreja era um sinônimo de harmonia com o céu. Desarmonia com a igreja era um sinônimo de desarmonia com o céu. Em João 9, quando Jesus curou aquele cego de nascença, A irmã White, no Desejado, diz que os pais temeram perder por 30 dias os privilégios do templo, pois eles acreditavam que, se não estivessem em plena harmonia com o templo, naturalmente eles estariam em desarmonia também com o céu. E eu gostaria de dizer para vocês, neste momento, algo. Estar em desarmonia com a igreja não é garantia de que vamos estar em desarmonia com o céu. A nossa salvação não é garantida pelas nossas frequências ou membresia à igreja. A nossa salvação reside em aceitar e obedecer o assim diz o Senhor. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Atos dos Apóstolos 69 Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado. Então, o assim diz o Senhor está acima de qualquer coisa. Eu me recordo que, há 10 anos atrás, quando eu fui estudar no Ieste, logo depois eu fui excluído. E aí, em visita à minha família, o pastor justamente chegou também naquele dia para visitar a minha família e me encontrou ali. E ele disse que, se eu não me retratasse, ele excluiria também a minha mãe da igreja, que é uma pessoa simples demais. E eu olhei para o pastor e perguntei, Pastor, o Senhor crer que, se minha mãe for excluída da igreja, automaticamente o nome dela vai ser riscado também no livro do céu? E ele afirmou categoricamente que sim. E disse que, quando o nome de uma pessoa é riscada do livro da igreja, automaticamente o nome daquela pessoa também é riscado do livro do céu. Eu digo para vocês que esta é uma doutrina católica. E este pastor é mais um padre do que um pastor. Irmãos, a nossa fidelidade a Deus não é medida pela nossa fidelidade à igreja. Pois, todas as reivindicações que a igreja faz em harmonia com o céu, devemos acatar e nos submeter. Mas quando a igreja age em desarmonia com os princípios do céu, não devemos nos submeter. Não devemos ter a consciência pesada de que a não submissão à igreja nos fará também insubmissos ao céu. Esta é uma ideia católica. O catolicismo ensinava assim, na Idade Média, de que todo aquele que não estava ligado à igreja estava desligado do céu e deveria ser morto. Esta não é uma doutrina bíblica. A nossa conexão com o céu se fundamenta, se baseia no assim diz o Senhor e não no assim diz a igreja. Não permita que sua mente seja enredada com a ideia de que, para você ser recomendado ao céu, você necessita estar em plena harmonia com a igreja. Esta não é uma ideia bíblica. A nossa fidelidade é o que nos garante ao céu. E nossa submissão às Escrituras é que certamente nos trará o favor do céu. Que Deus possa abençoar a todos vocês e nos vemos no nosso próximo encontro. A nossa fidelidade é o próximo encontro.